Que vem de novo com o Fabiano buscando a tabela com o Pimpão, funcionou, veio lateral, Fabiano encara a marcação, ainda ele, leva pra linha de fundo, passa no meio, Paulo Sérgio tenta, Paulo, GOOOOOOOL! Ameaçou o cruzamento, segurou, buscou a linha de fundo, passa por baixo, Paulo Sérgio tentou uma, duas vezes, pra conseguir marcar, não deu pra defesa do Diogo Silva, o artilheiro do time isolado agora, o Felipe Garcia tem oito gols, recuperação do operário com o Pimpão, chama a marcação, Pimpão pro gol, defendeu o Diogo Silva, obrigando o Diogo Silva a defender, belíssima defesa do goleiro do CRB, na finalização do Rodrigo, quase nove minutos agora, Pimpão, na cobrança por baixo, vem chute pro gol, defendeu o Diogo! E a finalização veio, Pedro Moreno, pressionado pelo Bressan, Lucas Mendes, de novo Guedes, trabalho operário, linda jogada, Lucas, cruzamento lá dentro, toque de cabeça, GOOOOOOOL! Chega a tocar no Frazan, e atrapalha demais a vida do Diogo Silva, me parece que bate nos pés do próprio Felipe Garcia, né? Vamos rever? Também toca no Frazan, recuperação do Vilela, lá no meio com o Paulo, passou, canetou, ainda o Paulo Sérgio, dentro da área, Pimpão pro gol, pra fora! Parece que essa bola ainda resvala no travessão do Diogo Silva, bate... Laudinei, segura, o passe no meio com o Bressan, Bressan clareou de longe, defendeu, Thiago voltou! Celsinho passou, deixou com o Diego Torres, movimentação lá dentro, tem desvio no meio do caminho, pra defesa do Thiago Braga. E o torcedor do Fantasma, querendo a manutenção desse resultado. Vamos ver o Bressan, vem chute pro gol, de fora, pra defesa do Thiago Braga! CRB com menos de 30 segundos, de novo, a pancada do Renan Bressan. Do capitão, Paulo Sérgio não dominou, mas sobrou com o Chorão, bom passe, lá na frente, Felipe Garcia, veio operar o Felipe, pra fora! Condição pro camisa número 7, se esforçou pra tentar marcar o Felipe. Escanteio cobrado pelo Dudu, bola fechada lá dentro! Gol! Brilha! Brilha! Brilha a estrela de Martã no Brasileiro! Escanteio cobrado pelo Dudu! Vamos já já! Bola chega no Giovani, passou pela marcação, ainda o Giovani se aproxima da área, ele insiste dentro da área, Giovani, pra defesa do Diogo Silva!